E aí minha galera de Mulungu, minha Paraíba, quem tá falando aqui é o cantor Caelzinho Ferraz Eu tô passando aqui pra dizer que todos os meus sucessos tocam aqui com o meu parceiro Del Ferreira Estourado, tamo junto, rá, os gabininhos É Caelzinho Ferraz Senta aqui Eu quero conversar com todas as suas personalidades Primeiro a que me dá Então quer dizer que você era infeliz no nosso relacionamento Segunda que cê é quando me deixa e sai Então cê administrava três, quatro ao mesmo tempo Agora eu quero falar com teu eu Que tava comigo Tentava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo e dizendo que a gente era um casal bonito É sério Não sei se eu termino ou se te terno Já que eu não sei quem você é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai, aqui a solteira, aqui cê não foi mulher de verdade Já que eu não sei quem você é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Só narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai, aqui a solteira, aqui cê não foi mulher de verdade Com a música dessa pessoa não chora, a pessoa não tem sentimento nenhum Manda pra essa pessoa, manda Agora eu quero falar com o teu Eu tava comigo Eu tava te amo Falava de filho Brilhava o olho Me amava sentindo, mentindo que a gente era um casal bonito É sério Eu não sei se eu termino Ou se te entendo Já que eu não sei quem você é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai, aqui a solteira, aqui cê não foi mulher de verdade Já que eu não sei quem você é de verdade Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Sua narcisista, sua covarde Tô terminando com todas as suas partes Aqui me trai, aqui a solteira, aqui você não foi feliz de verdade E assim E aí E aí E aí E aí E aí E aí